Boa parte do mundo já é consciente da importância do leite materno. Quando se trata de bebês prematuros ou que estão internados, o alimento é ainda mais essencial. Mas muitos deles não podem ser alimentados pela própria mãe. E é aí onde começa a solidariedade. A maternidade Evangelina Rosa realiza todos os anos várias campanhas para incentivar as mães a fazerem doações. Mas mesmo assim, a quantidade arrecadada ainda não é o suficiente para garantir que todos os bebês prematuros tenham leite. Aqui, são arrecadados apenas 5 litros de leite por dia. O ideal seria 10. O grande trabalho que a maternidade tem feito para arrecadar leite humano é exatamente através dessas campanhas. Que são focadas na conscientização de doação de leite. Porque a maternidade Evangelina Rosa recebe um grande número de crianças prematuras. E essas crianças prematuras precisam de doação de leite. Precisam de ter essas doações para que esse leite os alimente. O recomendado é iniciar o processo de amamentação logo depois do parto e que o leite seja o único alimento da criança nos primeiros 6 meses de vida. A mãe não deve oferecer água nem chás para a criança nesse período. O peito deve ser oferecido todas as vezes que a criança quiser chorar ou manifestar fome. Também é ideal não oferecer chupetas e mamadeiras. Para a criança, o aleitamento materno é extremamente importante. Ele é importante a curto prazo e também importante a longo prazo. A curto prazo, porque o aleitamento materno previne a criança de doenças. Como, por exemplo, doenças respiratórias, doenças diarreicas. Também é o melhor alimento, é o mais completo. A ciência já é unânime em afirmar que não existe nenhum outro alimento que substitui o leite materno. A longo prazo, hoje a gente tem estudos que mostram que crianças amamentadas exclusivamente têm menos risco de vir a desenvolver doenças crônicas no futuro, como diabetes, hipertensão, obesidade. É uma criança emocionalmente mais estável, que desenvolve seu poder cognitivo maior também. Então a gente tem tanto vantagens para a criança, como também tem vantagens para a mulher, para a sociedade, para o Estado. Entre os benefícios para as mães estão menos sangramento pós-parto, menos chances de anemia, de câncer de mama, de útero, mais economia e a mãe ainda perde mais peso com facilidade. Hoje, Flaureta é doadora de leite humano, mas a filha dela também já precisou da solidariedade. Trabalho com incentivos a doações e independente disso, minha mãe já tinha doado, minha tia já tinha doado. Eu já adquiri leite doado, então era uma decisão que eu tinha antes mesmo de ter mãe, de ser mãe. Quando eu fosse mãe, eu ia doar leite. Nessa quinta-feira está sendo comemorado em 120 países a Semana Mundial do Aleitamento Materno e na Maternidade Evangelina Rosa, foi realizado um evento que abordou termos científicos sobre a amamentação e a alimentação infantil. E no dia 7 de agosto, haverá um mamaço na área de lazer da Ponte Estaiada de Teresina, que vai reunir várias mães amamentando seus filhos para chamar a atenção da sociedade.